Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu fiz o curso no portal Sala de Elétrica e gostei muito do curso. Recomendo muito a vocês que façam esse curso, tirei dele muitos proveitos e trabalho atualmente como eletricista em uma empresa que presta serviço a concessionária de energia elétrica aqui no estado do Rio Grande do Norte e estou muito satisfeito com esse curso. É um curso bastante expositivo, com os vídeos de alta qualidade, de alta resolução e é um curso que eu aprendi muito. Já tinha feito um curso de comandos elétricos presencial antes, mas como esse que eu fiz, embora sendo online, foi muito bom com aulas práticas que eu mesmo construí meu laboratório na minha casa, que futuramente eu posso até mostrar para vocês. que façam esse curso, que o curso é muito proveitoso e eu gostei muito de ter feito. Valeu aí galera e um abraço.